Trago pra você agora o giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo, o que é destaque realmente de verdade, o que importa pro seu dia a dia. A gente apresenta pra você aqui agora na tela do NPTV Notícias, vê só. A gente apresenta pra você agora. No Brasil, a operação conta com o apoio da Polícia Civil. Nos demais países, agentes de aplicação da lei participam da investigação, além de embaixadas, segundo o Ministério. Até as 12 horas desta quarta-feira, 41 pessoas foram presas em flagrante. No Brasil, 27. No Paraguai, 4. E na Argentina, 10. O número pode aumentar ao longo do dia, durante o cumprimento dos mandados. Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná e Pará são alguns dos estados onde ocorreram prisões. Incluído na difusão vermelha da Interpol e o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo, o réu Paulo Cupertino Matias segue foragido após ser acusado de matar o ator Rafael Miguel e a família dele há dois anos, no dia 9 de junho de 2019. De acordo com o Ministério Público, o empresário assassinou a família porque não aceitava o namoro de sua filha de 18 anos à época com o artista. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que ele atira 13 vezes em Rafael, que tinha 22 anos, e nos pais do ator João Alcísio Miguel, de 52, e a mãe Miriam Selma Miguel, de 50 anos. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ele, que atualmente tem 50 anos, nunca constituiu um advogado para defendê-lo. O processo está em segredo de justiça, mas a audiência de instrução do caso foi marcada para o dia 30 de agosto, na primeira vara do Júri do Fórum da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Além do empresário, dois amigos dele são réus no mesmo caso, por terem ajudado o assassino a fugir. Marquinhos, capitão da seleção, confirmou. O Brasil vai disputar a Copa América, colocando fim ao suspense. E de maneira surpreendente, mostrando o recuo dos atletas. Abre aspas. Em momento algum, os jogadores negaram vestir essa camisa. É o nosso sonho de criança e é o nosso maior orgulho vestir a camisa da seleção brasileira, disse o zagueiro. O motivo do recuo na determinação de não jogar a Copa América dos atletas é não correr o risco de ficar de fora da Copa do Mundo, em 2022, no Catar. Dentro do gramado, o Brasil cumpriu sua obrigação. Muito superior tecnicamente, o time de Tite venceu o limitado Paraguai, em Assunção, por 2 a 0. Com um gol de Neymar, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, depois de ótima jogada de Gabriel Jesus. Lucas Paquetá marcou aos 48 minutos do segundo tempo. Mas outra vez, não mostrou futebol empolgante. Muito pelo contrário, a equipe foi instável. No primeiro tempo, dominou, encurralou o time de Eduardo Berizzo. Poderia até ter feito mais gols. Só que no segundo tempo, Tite recuou à equipe. Parou de atacar, reforçou a marcação, buscou apenas o contra-golpe. Diminuiu o ritmo, buscando poupar os jogadores para a disputa da discutida Copa América no domingo. E foi assim que, aos 48 minutos, Neymar deu um excelente passe para Paquetá bater cruzado, vencendo Antony Silva, 2 a 0. E foi assim que, aos 48 minutos do primeiro tempo,